Salmo 135, versículo 5 Eu sei que o Senhor é grande e que o nosso Deus está acima de todos os Deuses Palavra da Salvação Peço ao primeiro-secretário que faça a leitura da ata da sessão anterior Em discussão, pedido do vereador da eleição Em votação, os vereadores que forem favoráveis permanecem a omissão Passe contrário e se manifeste Aprovado Peço ao primeiro-secretário que faça a leitura das matérias recebidas e executivas Mensagem 025, guarda 2017 Encaminhando o projeto de lei que dispõe sobre a abertura de crédito nacional Adicional suplementar Por adoração de votação sanitária Que especifica e dá outras providências E será encaminhada as produções técnicas para aparecer Em cópia da lei complementar e sancionada nº 8 Em cópia da lei ordinar e sancionada nº 6.490 Em expedientes da exposição, os senhores vereadores Eu sou o primeiro-secretário que faça a leitura Do expediente recebido que tivesse Do vereador Rafael Balesteiro, o júnior Encaminhando o fício 100 barra 2017 A DM Informando que o prefeito municipal reincindiu o contrato 05 de maio de março de 2017 Com a pessoa jurídica, terreira neta dos jogados Acatando a representação da promotoria de justiça do presidente pessoal Da Secretaria Municipal de Assistência Social Ouvir para a abertura da L.A.P.O.P. Límpia de vôlei Avalidado na terceira idade Que ocorrerá em 20 de agosto de 2017 Às 8 horas Na quadra municipal Do estágio D.F. Ouvir para a abertura Que faça a leitura Ouvir para a abertura Considerando relevante a presença de vossas senhorias Vimos por meio deste convidados E na oportunidade pedimos Que o referido convite seja estendido Aos demais vereadores da nossa cidade Para comparecer na abertura do evento Na oportunidade E se agradecemos Que será realizado dia 20 de agosto de 2017 A partir das 8 horas Iniciando com o café da manhã Para os atletas, participantes e autoridades E em seguida A solidariedade e abertura do evento A partir das 9 horas Na quadra municipal A cidade municipal José Francisco Amigão Sem mais Apresentando os protestos De estima e consideração Apesuosamente José Antônio Raul Rastrofi Silva Secretário municipal Com licença social Aos filhos Senhor João Howard Fellen Home Office Diretor da Câmara Municipal Do Ministério da Integração Nacional E do Ministério da Educação O FIIs que deverá nos informando A liberação de recursos Em favor da municipalidade Esta opinião secretária Faça a abertura na índia O FIIs da Comissão A Jovem Advocacia 1º de agosto 2017 Presidente Colegas Através da Comissão Da Jovem Advocacia Nossa subseção Lançou a segunda campanha De doação de sangue Com o seu título O positivo A negativo D positivo Com o objetivo De realizar coleta de sangue Em prol das pessoas Que necessitam Devido ao anunciado Abaixo Stock do Banco de Sante No Evo Núcleo A coleção será realizada Em 19 de agosto Será servido Café da Manhã Diabo específico Para os voadores Às 7 horas E sairemos Em direção Ao Evo Núcleo Em micro-ônibus Serviço da Deputada Municipal Uma equipe especializada Estará nos aguardando Para coletar os doações E trata-se Uma das campanhas Mais difíceis Que já realizamos E também Uma das mais nobres Por isso pedimos Vosso importante apoio Em estender o convite Às familiares e amigos Só a solidariedade Resgata para nós A dignidade Com que o Criador nos fez Pleno de sentimento existencial É imensamente rico De possibilidade Dois sangue Dois vidas Comissão Da jovem A advocacia Sexta gera Na quarta Sucessão Ou avesso ao povo Expediente Recebido de inverso A disposição A seus vereadores Peço pelo secretário Faça a aventura Do expediente Repetido de inverso O visto circular No 013 Barro no 017 E caminhando Coloca da moção 08 Barro no 07 De autoria Do vereador Luiz Que manifesta apoio A proposta De renovação Antecipada Do contrato De autoria Do vereador Luiz Que manifesta apoio A proposta De renovação Antecipada Do contrato De concessão De maio Que não Ouvirá Comissão O fim Circular De evitatura No 017 E caminhando Cópia Do requerimento Do 017 Barro no 017 De autoria Da vereador Luiz Marlos Que transmite O voto De congratulações De louvor A todos Os organizadores E colaboradores Responsáveis Pela realização Do destino Fechão De O fim O fim No 05 Barro no 017 E caminhando Ao prefeito Municipal Cópia das matérias Deliberadas Por a Câmara Municipal Em sessão Ordinar E realizada No 07 De oito De 2017 O ofício 964 2017 E caminhando Aos familiares Do senhor Tauchino Afonso da Silva Cópia do requerimento 250 Barro no 017 De autoria Do vereador Lúcio Ferreira Dorado Que transmite o voto Do profundo Pesado Do seu passamento O ofício 197 Barro no 017 E caminhando Aos familiares Da senhora Maria Aparecida Malakia da Silva Cópia do requerimento 251 Barro no 017 De autoria Do vereador Que transmite o voto Do profundo Pesado Do seu passamento O ofício 964 17 E caminhando Aos familiares Do senhor Bodo Viro Colosco Cópia do requerimento 252 Barro no 017 De autoria Do vereador Luís Que transmite o voto Do profundo Pesado Do seu passamento O ofício 964 17 E caminhando Aos familiares Do senhor Vinícius Coni C E aguiar Cópia do requerimento 252 Barro no 017 De autoria Do vereador Luís Doutor Da Silva Que transmite o voto Do profundo Pesado Do seu passamento O ofício 200 Barro no 017 E caminhando Aos familiares Da senhora Doutor Do requerimento 254 Barro no 017 De autoria Do vereador Adelir O senhor Doutor E transmite o voto Do profundo Pesado Do seu passamento O ofício 201 Barro no 017 Encaminhando Aos familiares Do senhor Nelson Pereira Silva Cópia do requerimento 255 Barro no 017 Do nosso Ministro Do vereador Alessandro Pará Que transmite o voto Do profundo Pesado Do seu passamento O Pesado 202 Barro no 017 Encaminhando Aos familiares Da senhora Antônio Soares Santos Pesado Do requerimento 256 17 De autoria Do vereador Luz Do vereador Doutor 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 258 De autoria De autoria Do vereador Ademir Ademir Do ademir Doutor Doutor De autoria 206 barra 17, encaminhando aos familiares do senhor Abel Dias, da Silva, Código do Regulamento 270 barra 17, Doutorino, vereador Avelino Chórez da Silva, que transmite votos de profundo pesado pelo seu passamento. Oficio 207 barra 2017, requisitando ao prefeito do municipal a importância de R$ 165 mil para concorrer às despesas da Câmara Municipal referente ao mês de agosto de 2017. Oficio 208 barra 17, encaminhando ao deputado-geral Silvio França Torres, cota do requerimento 263 barra 17, doutorino, vereador Luiz Rodrigues de Sousa Antola, que solicita a liberação de recursos para a pavimentação da Rua Alfredo do Turo Dópolis, localizado no Renunciar ao Doutor do Piso. Oficio 210 barra 17, em atendimento à solicitação do jornalista Janu, Canous, Chalutz, e encaminhando cópia da gravação dos arquivos digitais, contendo o relatório da CID, realizado pelo emprego que auditou as portas do município de estudo. Oficio 211 barra 17, em atendimento à solicitação do senhor do Tópolis, do Quesim, do Quesim, do Quesim, do Moreco, encaminhando o código da renovação dos arquivos digitais, contendo o relatório da CID, realizado pela empresa que auditou as contas do resíduo de estudo. O expediente é emitido diverso, também está a disposição dos senhores vereadores. Peço a apresentar que faça leitura das matérias apresentadas pelos senhores vereadores. Indicação 281 barra 27, de autoria do Fernando Henrique Osso da Silva, solicitando a recuperação do rei carroçada da Rua Monte Castelo de Vistão. Indicação 282 barra 17, de autoria do vereador Henrique Osso da Silva, solicitando a instalação de ponto de ônibus com coberturas de bancos, ali próximo à esquina da Rua Bilhão Vila Nova, com a região do Pedro Segundo, ao lado dos breves da pediatria da Santa Casa. Indicação 283 barra 17, de autoria do vereador Luciano César Ramos, do Santos, solicitando o desenvolvimento de projetos e posteriormente construção de rampas de acessibilidade em plataforma de barco e resguard do Terminal do Rio Grande. Indicação 284 barra 17, de autoria do vereador Luciano César Ramos, do Santos, solicitando a intenção e reforma do prédio da EMEFE, professor João Rodrigues, Jardim Adorado. Indicação 284 barra 17, de autoria do vereador Rafael Valestino Júlio, solicitando a limpeza do terreno localizado a Rua Rio de Vias, ao lado do imóvel residencial 889. Indicação 284 barra 17, de autoria do vereador Luciano César Ramos, do Santos, solicitando medida junto à operadora da Claro, visando a instalação de uma antena de telefonia móvel no Jardim Adorado, área onde encontra-se a caixa d'água desativada. Indicação 287 barra 17, de autoria do vereador Alessandro Cláudio Faria, solicitando substituição de tampas de galeria e existência na Rua Antônio Prado, que o Jardim com a rua já era fácil. Indicação 288 barra 17, de autoria de diversos vereadores, solicitando recuperação, recapeamento das flores, porque em várias vias públicas. Indicação 289 barra 17, de autoria do vereador Percy, Paulo Pereira, solicitando substituição de Alambrado que cerca a escola Arturzina de Oliveira de Macau, na Rua Pedro Augusto Belenho. Indicação 904 barra 17, de autoria do vereador Percy, Paulo Pereira, solicitando recuperação do orçamento da Rua M. Pipino, no trecho compreendido entre as ruas Marquês Veroste e Bom Pastel. As indicações são encaminhadas ao chefe da executiva. Requerimento 271 a 278 barra 17, de autores diversos que constarão na ordem de a apresentação. As matérias serão apreciadas na hora do dia. Não tenho mais matérias para ser feita a leitura, passaremos a fala dos senhores vereadores, ao qual são 12 vereadores escritos. Ao qual tempo de 4 minutos. Primeiro vereador é o Tuflito. Comece, topa. Boa noite, senhoras e senhores. Quero agradecer a Jardim, levar meu grande Deus pela oportunidade que está em seu serviço e a nossa comunidade. Quero trazer aqui e deixar registrado um agradecimento especial à esposa do vereador Adelino, também ao vereador Adelino, o ex-vereador Esterafim, e que no último sábado estiveram no bairro que eu já estava a voluntários, no bairro Azul Fultirano, onde puderam promover conosco ali a festa, um grande evento em homenagem aos pais, onde nós pedimos arrecadar alimentos e ali nós fizemos um show com Vinícius Barbietto, Thiago, da dupla Thiago e Rangel. Então Adelino, eu quero que você leva, em nome da nossa comunidade, leva o agradecimento da nossa comunidade, sua esposa, seus filhos, você que esteve ali de uma forma voluntária nos privilegiando com a ajuda que veio em boa, muita boa hora. Também eu quero agradecer a comunidade, a polícia civil, a polícia militar, a comunidade de uma forma em geral que possui militar a realização do enigma, o terceiro enigma cultural dos pais. Quero dizer que estou muito satisfeito com o grande repercussão que nós tivemos em toda a nossa região. Quero lembrar vocês de que o ano passado, nos enigmas anteriores, o Rappi acessava os Estados Unidos através do meu WhatsApp. Quero dizer que uma pessoa da Austrália estava acompanhando também, entrou no meu Facebook e sugeria onde poderia estar no enigma. O que mais me deu satisfação, Madrino, desse enigma, é as pessoas verem que realmente aprenderam, que realmente pesquisaram e que a gente está resgatando um pouco da história do presidente de essas aulas. Quer deixar registrado aqui um agradecimento especial à Rádio 95 FM que de uma forma brilhante através do seu gerente afim que pode se chamar o jornalista competentíssimo Cláudio Almeida que deu uma cobertura extraordinária na Rádio 95 FM. Também já mil tantos tantos falutos através do jornal Tribuna Miga. Também o Toninho Moré através do blog do Toninho Moré. Também o Grupo Aldo Locatelli e também os reafintos de certo que esteve à frente por esse grande evento comigo e, claro, a nossa comunidade que esteve nesse evento que eu refuto de grande importância. As pessoas estão sugerindo para o final do ano a gente pretende fazer uma coisa bem maior para que as pessoas realmente possam fazer aquilo que foi o objetivo da criação dos enigmas. Ou seja, que as pessoas pudessem pesquisar, que as pessoas pudessem realmente buscar. Na verdade, a pesquisa conheceu um pouco da história do Brasil e da história do presidente de Messemão. Senhor presidente, são essas minhas falas que a minha fala fosse transmitida na íntegra. Muito obrigado. Sr. Presidente, boa noite, a qual eu cumprimento a todos os pares, aos munícipes sempre presentes, respeitosamente, também, boa noite, e a todos que estão assistindo pela TVH. Gostaria da minha fala. Primeiramente, eu começando com o problema grave que nós estamos passando por dessas aulas ali na região da Mataraz. eu estava no México e recebi pelo WhatsApp uma queixa para resolver esse problema que estava incomodando demais a população ali próximo a João Pessoa e tal. E mesmo de lá, eu fiz um WhatsApp para o Dils Leite para que ele pudesse intervir ou o Dai fazer o serviço de jogar água por ali para acalmar a purê, que o vento está intenso nesse mês de agosto, ou ele conversasse com a empresa responsável para que eles assumissem esse compromisso para a população. E aí, eu vi outras manifestações de outros vereadores envolvidos, eu fiquei contente com isso, principalmente a que eu tive vendo na foto, a vereadora Lucimara também teve envolvida pessoalmente lá. E hoje, aí eu já aqui no Brasil, esse mesmo pessoal que é um bombeiro, meu editor, me passou outra mensagem que continua com dificuldades, ali ainda muito vento e muita poeira. E hoje eu conversei com o senhor, com o engenheiro Sérgio, da Via Paula, e solicitei que eles intensifiquem mais caminhões, ou seja, mais vezes jogando água ali. E nós sabemos que há, mas existe um custo, eu perguntei para ele até onde ele estava pegando essa água e ele me informou que pegava ou no Dai ou lá na própria empresa. E eu sugeri que ele pegasse uma água não potável que está em abundância, joga-se para os córregos abertamente aqui na quadra, ali tem um reservatório grande, com nascentes muito grandes ali, que eu conheço aquilo desde pequeno, e essa água vai embora, não tem custo nenhum. Dei essa sugestão para que ele converse com o poder público executivo e autorize a pegar essa água ali para que possa jogar com mais quantidade, porque a população além daquele pedaço está sofrendo demais, tem pessoas doentes que tem que ficar fechada sob sete chaves porque a poeira é intensa. E eu confirmo porque na minha casa aqui fica do lado oposto, talvez uns 300 metros ali no Ipanema, eu também vivo de casa fechada porque a poeira é intensa. Mas eu também entendo que a questão da natureza não está ajudando, não está chovendo e o vento está muito forte. mas se fizer um trabalho com comprometimento de jogar água o tempo todo porque a água está gratuitamente lá embaixo, não vai ter custo, só o caminhão. Mas é o mínimo que uma empresa pode estar fazendo para atender a população. Então fica aqui esse meu apelo que a empresa realmente cumpre. Eu vou estar agora acompanhando de perto, estou agora ali pertinho. Mais um minuto, por favor. e eu vou de perto ou vou a perto. Eu vou acompanhar se esses caminhões vão estar jogando na água mais intensamente, senão nós vamos pensar em outras providências. Se pelo executivo não é, nós vamos para o meio judiciário. O que não pode é pelo fato de estar fazendo um empreendimento, a população ficar sofrendo, onde existe possibilidade de sofrer menos. Então fica aqui o meu registro com relação ao meu envolvimento nessa situação e daqui para frente eu vou acompanhar pessoalmente, de muito pessoal mesmo. Obrigado. o nosso secretário Rafaela. Senhor presidente, senhores vereadores, munícipes aqui presentes, o meu boa noite. Quero trazer um conhecimento desta casa e dos cidadãos que aqui estão presentes, de você que está nos assistindo em casa que o prefeito municipal encaminhou ofício ao Ministério Público acatando a sugestão do Ministério Público de rescindir um contrato realizado com uma empresa de advocacia jurídica de São Paulo chamada Ferreira Neto Advogados. Leveu conhecimento do Ministério Público alegando que era irregular essa contratação porque não tinha sido feita a licitação e o Ministério Público instaurou um inquérito e sugeriu ao prefeito municipal a rescisão. Eu quero agradecer a atuação do Ministério Público que através desse inquérito fez com que o Poder Público voltasse atrás. Agiu um bom senso o Poder Público porque vai evitar o juizamento de uma ação civil pública e essa ação civil pública seria contra o prefeito, o procurador jurídico da Prefeitura e o diretor jurídico. Então, voltou-se atrás e esse contrato vai ser recidido. O prefeito já baixou o portaria determinando os procedimentos legais para a rescisão deste contrato. Então, está aqui e esse é o trabalho do vereador. O vereador tem que fiscalizar o executivo, cobrar o executivo, está aqui. É uma economia de 162 mil reais porque esse contrato devia um pagamento mensal de 13 mil e 500 reais. também, em relação ao que eu falei na semana passada sobre os apontamentos do Tribunal de Contas, apresentei hoje um requerimento cobrando explicações da Prefeitura. Eu quero aqui passar para vocês o que o Tribunal de Contas apontou. A Prefeitura não possui um controle sistematizado de combustível, ficando a cargo de cada uma das secretarias municipais autorizarem os próprios abastecimentos. diversas secretarias não registram a desenvolvedagem em cada abastecimento e há apenas a informação de gasto anual do veículo. A Prefeitura não tem controle estatístico de consumo médio de combustível por veículo. O sistema adotado de controle de gasto de combustível não possibilita concluir a compatibilidade ou não do consumo total de combustível da Prefeitura de Presidente Vencesbal com o número de veículos da Prefeitura. Presentei o requerimento, esse é o parecer do Tribunal de Contas referente ao ano de 2013. Então, estou pedindo explicações se a Prefeitura melhorou esse sistema ou não melhorou. Eu sugiro, como em outras cidades, o cartão corporativo que você vai evitar e você vai ter um controle maior. Também, Sr. Presidente, gostaria de falar sobre a nossa praça ali em Colino Rondó. Muitas pessoas têm vindo reclamar a respeito das pessoas que ficam ali à noite, muitas vezes de dia, consumindo drogas. E agora chega ao meu conhecimento que menores, até de 14 anos, ficam ali à noite fumando narguilho. Então, o poder público precisa atuar nessa área. A gente vai estar solicitando com a polícia militar uma fiscalização maior, até solicitar o presidente dentro dessa casa talvez com a chegada mesmo de uma reunião para que a gente possa passar esse problema que eu tenho a certeza que é de conhecimento da polícia, mas a polícia militar não pode estar em todos os locais ao mesmo tempo. Então, a gente vai estar, só mais um minuto, Sr. Presidente, para as conclusões, a gente vai estar solicitando providências porque eu tenho passado ali, pessoas têm me mandado fotos e acho que cabe ao conselho tutelar, cabe à polícia fiscalizar e agir e aprender desses menores e chamar os pais, entregar esses menores para os pais. Porque, antigamente, Sr. Presidente, todo mundo gostaria e queria morar perto de uma praça. Era gostoso você atravessar a rua e já estar numa praça, num jardim. Hoje, as pessoas não querem mais morar perto de praça devido a elas estarem ocupadas por pessoas que ficam usando droga, ficam cometer pequenos curtos. Então, a gente vai estar solicitando, inclusive, ao presidente dessa casa que marque uma reunião com a polícia militar, com o conselho tutelar, para que a gente possa trazer esses fatos e que isso, de uma vez, voltou na casa do presidente de Venceslau. Hoje é só, Sr. Presidente, uma boa noite. Posso ver, eu, Luciano? Boa noite, Sr. Presidente, quando eu entrei a cabo, boa noite, senhores vereadores e companheiros de mesa. Eu queria começar a falar, chamando a atenção de um fato que ocorreu com essa semana, que o cadeirante me perguntou por que ele não tem acesso na rodoviária. Aí eu falei, ninguém pensou nisso, né, hoje? Olha, vou levar para a Câmara, vou pedir o apoio dos vereadores que me apoiem nesse projeto para colocar um dispositivo que tenha acesso a alguns cadeirantes, um deficiente, tá? E também, agradecer também, hoje, a semana de uma reunião, agradecer aos vereadores que tinham indicação junto, para que seja ecapeado em alguns pontos da cidade e pedir para o senhor executivo e espero que seja atendido nos pedidos, que às vezes perde um só e não consegue, então pedi em conjunto para que se consegue fazer, para conseguir encapeamento. E também dizer, e outro assunto de moderação também que eu pedi para mim, os cabeões que fazem entrega de materiais que vocês vão, como também de terra, de jogo, caçamba, tudo, não tem tudo, quando faz as curvas correndo, tá lembrando tudo no asfalto, tá com os cirúlhos, uma areia, às vezes você passa e as pessoas de moto derramam no moto, o carro freio em cima de um salário branco, então já tem, até que um órgão que fiscalize esse canceiro de aula só vai dar para não estar fiscalizando, pedindo para mim fazer isso, então estou pedindo que os fiscais responsáveis da prefeitura façam esse serviço porque tem algumas pessoas sendo prejudicadas e se for atendido eu vou agradecer. Por favor. o senhor é o seguinte, muito bem colocado, existe a lei de trânsito de resoluções que existem nesse serviço, e ao mesmo que está faltando é a fiscalização, tanto pelo poder público municipal, quanto o senhor poderia oficiar a polícia militar para que fique com os órgãos alertes contra esse problema porque também é o dever da polícia militar fiscalizar isso. muito bem. E para concluir em respeito desse pedido, também as casas que estão ficando estacionadas nas pedras das casas não está sem sinalização. Então pode ocorrer algum acidente porque está fazendo aquele chamado policial de casas na casas. Se puder ficar a sessão também, gostaria de agradecer. Por hoje é só, muito obrigado. Qual o senador, Henrique? Lu, Gustavo Freire. Sr. Presidente, animais vereadores, aos ministros presentes, aos assinantes da TVA, para o Boa Noite. Sr. Presidente, quem me traz essa tribuna hoje recebeu uma informação da nossa Secretária de Saúde, a Dona Suzy Bonifácio, a respeito, inclusive, de um requerimento já indicado por V. Exª, o vereador Fola, com relação ao SF da Confim. Já foi matéria tratada aqui nessa casa. Nós tivemos em reunião juntamente com o pessoal lá do SF, o vereador João Paulo, Luciano, Beto Coelho e eu. E saiu a notícia, não sei se V. Exª, receberam já devolutiva, deve estar para receber, que na data de hoje, 14 de 8, foi nomeada então a candidata que estava em processo judicial e deve estar assumindo por esses dias uma das vagas. E a outra vaga vai ser preenchida em breve, porque a servitora que estava deslocada de função, a enfermeira, ela pediu um afastamento então a pediu um afastamento automaticamente está liberado para chamar a próxima candidata do processo seletivo. Então é uma notícia excelente antes do prazo, nós tínhamos prazo até o mês de setembro, e é um assunto que já vai estar resolvido em pouquíssimo tempo. Eu trouxe essa resposta aos senhores, inclusive o pedido da secretária SUS, em atenção à nossa participação na reunião e também na reunião do ICF com o fim e juntamente com a secretária. Tenho certeza que o novo vereador deve receber essa devolutiva em breve, mas é realmente um grande ganho para a equipe toda e para todo o município. Também gostaria de usar o tribunal, senhor presidente, para falar da Associação Vídeos Vitória, que é uma entidade que esse vereador tem abraçado a causa e muito sensibilizado com a questão. é daqueles alunos lá da escola e desde o começo de agosto os amigos de Vitória já estão realizando todas as atividades de oficinas que eles têm como o Braille, Soropan, informática, dentro das dependências do Céu das Artes. Então, é um álcool extremamente fantástico porque é um prédio que estava sendo subutilizado e é recomendado, é autorizado que possa ser efetuado as oficinas, não é a sede do ônibus Vitória, mas sim no local para que seja feita as suas oficinas. Eles estão fazendo lá, já é um ambiente totalmente adaptado para os deficientes e eu trago essa notícia aqui para dizer que eles estão realmente contentes, primeiro, com a aprovação da lei que foi passada aqui de utilidade pública e agora mais essa conquista para essa unidade, para essa instituição. Também gostaria de fazer aqui só um comentário acerca do que o vereador Luciano já passou, mas sobre a indicação conjunto de dez vereadores dessa casa, sobre a indicação de recapeamento das ruas, nós acreditamos que o governo que vem deve ter verba suficiente para isso, então os vereadores se reuniram e conseguiram propor ao Executivo vários bairros que a gente jogava as coisas necessárias para ser recapeado, precisaria de mais um minuto para a conclusão, e essas ruas estão indicadas por dez vereadores e vão contemplar Vila Carme, Jardim Arantes, Vila Baruta, Vila Feste, Vila Senhor do Bovinho, Jardim Novo Panema, Centro e Jardim Dourado. Então algo muito importante que mostra que a unidade desses vereadores é o mais eficaz para que a gente consiga desenvolver um trabalho eficaz nessa legislatura em auxílio ao Executivo. Sempre isso para hoje, Sr. Presidente, agradeço uma boa noite a todos. nosso vereador Luiz Roborio e Sousa Paula. Sr. Presidente, vereadores, municípios presentes, funcionários da minha casa, assinantes que nos ouvem e nos assistem, o meu cordial boa noite. Senhores vereadores, nós temos cobrado do Executivo e com muita frequência uma ampla e profunda reforma administrativa. Há situações gravíssimas que têm urgência de ser adequada para o bom funcionamento da máquina pública. Porém, até hoje, não há indícios de que o chefe do Executivo queira promover esta propalada reforma. Hoje, nos deparamos com uma triste realidade, onde servidores públicos municipais que situam-se na referência 4 e por falta de reposições salariais estão percebendo menos de um salário mínimo, precisando de uma complementação do Executivo para que atinja o que é exigido por lei federal. expondo estes servidores ao imenso prejuízo no tempo de sua aposentadoria. Diante desses fatos, estou dando entrada no requerimento nesta noite no que tange a categoria das merendeiras que se incluem na referência 4. Pela exaustão que o trabalho exige, requeiro ao chefe do Executivo que estude a possibilidade dessas servidoras merendeiras terem sua carga horária também reduzida para 30 horas semanais, a exemplo da categoria dos coletores, que foi aprovada acertadamente por esta Casa de Leis. Vejo que tem que imperar a igualdade dentro do quadro dos servidores públicos municipais, dando assim também a estas servidoras que trabalham em altas temperaturas a condição de terem também direito a horas extras. e vou mais além, como também todos os servidores que se enquadram na referência 4 e que são expostos a serviços de insalubridade também têm que ter esses mesmos direitos por parte do Executivo. Por isso, vem pedir que se faça um estudo. Mesmo que seja por um período temporário, até o Executivo ter o discernimento devia habilitar uma ampla e profunda reforma administrativa. Senhores vereadores, eu acompanhei atentamente a explanação do senhor Fernando Roncada sobre a auditoria externa do Prevento. Não vou me alongar neste tema porque estamos esperando o relatório final da CI, mas confesso que minha preocupação aumentou e muito depois desta auditoria externa apresentada pela imprensa Brigadeiro. Mas quero discorrer sobre o projeto de lei enviado pelo Poder Executivo que solicita a autorização desta Casa para um parcelamento de 15 milhões de reais em um prazo de 200 meses. Quero dizer que sou totalmente contrário a esta iniciativa ex-drúxula do Poder Executivo onde coloca neste parcelamento os parcelamentos anteriores não quitados. Numa demonstração clara que não tinha previsão de recursos para cumprir o repasse daqueles parcelamentos anteriores e que também não cumpriu a lei que norteava aqueles parcelamentos. É um absurdo dos absurdos. É mais que um tiro no pé. Vai secultar de vez ou imprevene. Portanto, sou totalmente contrário a esta iniciativa de estar empurrando com a barriga como fez nos últimos quatro anos e meio. Sou a favor, sim, do enxugamento da máquina pública. Sou a favor do descongestionamento dos apadrinhados políticos da folha de pagamento da Prefeitura Municipal. Senhor presidente, mais um minuto, por favor. E sou totalmente contra a venda do antigo DAE, que é a nossa Secretaria de Saneamento Básico, mas sou favorável, como já disse aqui e já solicitei, que a Secretaria de Água e Esgoto, que é a Secretaria do SAI, passe a funcionar como uma autarquia independente, e com estudo e leis específicas, aí sim poderiam ajudar a sanear o problema do emprego. Por enquanto é só, agradeço a todos. Com sendo a parte, uma honra, senhor vereador. Se a vossa excelência estivesse com nós na reunião do Nefismo que vocês tiverem passadas, o senhor teria outra opinião, porque a situação hoje era desfavorada. Nós falamos aqui, até o presidente dessa casa falou, temos que buscar soluções, e as soluções não quer dizer que tem que vender isso, vender aquilo. Antemão, temos que solucionar a responsabilidade que essa casa tem também com os aposentados, porque foi sugerindo um parcelamento, porque se não se faz um parcelamento, não tem como pagar. Tem que tomar um foro para tentar resolver a solução. Essa solução, essa casa vai fazer quinta-feira, isso, por exemplo, uma reunião referente a esses problemas que estão existindo hoje. Então, eu acho que nós devemos dar o primeiro passo. O primeiro passo já vem de sexta-feira, quinta-feira, novamente com esse passo para tentar solucionar o problema. Obrigado pela parteira? Boa. Respondeu a parte do nome do vereador. Quanto ao parcelamento, essa solução do parcelamento, eu penso assim, se no período de quatro anos não pagou aqueles parcelamentos que eram para ter sido pagos em quatro anos, agora quer aumentar para mais 200 parcelas, ou seja, empurrar para mais 16 anos, eu acho que não é a solução. A gente deve procurar outra solução. Um parcelamento de 15 milhões não é a solução. Se o nome do presidente conceder, acabou o meu tempo. O senhor tem um segundo. Quem concede, o senhor. Eu gostaria só de cumprimentar a preocupação do vereador que nós estamos realmente preocupados com essa situação. No início, eu discordava do parcelamento tão bonito, mas, depois de analisar os problemas do teto, eu cheguei a conclusão para que você possa realmente começar a limitar uma dívida a um longo prazo para ficar um pouco menor a parcela. É como nós, hoje, como referenciar as coisas de acordo com a dívida e de acordo com o que nós vamos conseguir pagar. Então, é uma necessidade que hoje o Brasil está quebrado, infelizmente, como foi nesse novo quebrou no país, agora foram escuros, ladrones, sem vergonhas, ingressos pessoais e ficarem milionários. Então, nós estamos sofrendo hoje as consequências disso tudo. Então, hoje eu sou a favor desse parcelamento devido a quem for lhe, agora, a quem vai analisar a sua oportunidade. O senhor presidente concede? Responda? Está bom. O senhor pode usar a expressão a pessoal no caso? Mesmo faltando um segundo, ou dois, ou cinco, quem concede a parte é o novo vereador que está com a palavra. infelizmente, o presidente é o ZR, tá? Nossa vereadora não se mata. Boa noite, senhor presidente, boa noite aos vereadores, a todos os vereadores, boa noite aos funcionários desta casa, aos boníssimos aqui presentes e aos assinantes da TV a cabo de presidente, Venceslau. Em relação ao emprego, no qual eu sou a relatora, nós realmente fizemos uma reunião na sexta-feira, aí que está a situação, a falta de participar da reunião e a falta de saber e ter consciência do que está acontecendo. Porque chegar aqui e falar um monte de coisa que não sabe que foi decidido, que não sabe que foi discutido, fica bastante difícil. pois então, o parcelamento, o reparcelamento de 200 vezes é um incentivo do governo federal. Isso não é uma decisão do prefeito municipal, é um incentivo do governo federal para todas as previdências do país que estão passando por dificuldades. A nossa previdência, não preciso nem dizer que a dificuldade dela é extrema, ela está em coma profundo, e então nós precisamos desse reparcelamento por hora. Por quê? Porque caso nós fiquemos inadimplentes, nós não teremos a certidão negativa de débitos, nós não teremos a certidão que regulamenta a previdência municipal e o que acontece? Os recursos são cortados, as verbas são cortadas, nós não podemos mais receber verbas parlamentares, repassos, então o que nós faremos? Nós vamos sentar e chorar? Porque matou e prevê já mataram, nós já estamos chorando por ele. Eu estou aqui há seis meses, vim aqui, sou relatora, estou tentando achar uma saída. Não fui eu quem matei o e prevê. Eu cheguei aqui e ele já estava morto. Agora, nem por isso eu vou ajudar a terminar de matar. Nós precisamos fazer alguma coisa. Então, se nós não aprovarmos esse reparcelamento e sem acertidões, a cidade vai parar. A cidade vai parar justamente por isso. Falta de recurso, falta de recebimento e como nós vamos fazer? A situação vai ser muito grave. Aí eu sugiro que ao invés de fazermos um desfile de aniversário da cidade, nós vamos ir todos aí na avenida sentar na sardinha e chorar, porque não vai ter outra coisa para fazer. a cidade vai parar. A cidade vai parar e acabou. Acabou o dinheiro dos 4 milhões e 600 mil que foi tão difícil conseguir para dar continuidade lá na região do Daraia e Maximilo e adjacências e outras verbas parlamentares que estão por vir e outras receitas, outros repasses que nós temos aí para estar recebendo. Então, fica muito difícil se nós não fizermos esse parcerramento. Difícil não. Eu diria impossível. Nós temos um problema, nós temos que ter a responsabilidade de resolver um problema antigo, mas nós não podemos carregar a responsabilidade de nos omitir. Eu não concordar, eu achar que é imoral é uma coisa, eu parar a cidade é outra. Mesmo porque, mais um minuto, senhor presidente, eu tenho aqui um velatório que prevê, inclusive feito pela empresa Visão, que foi o mesmo auditor, doutor Fernando Roncada. Essa auditoria foi entregue no mês de julho de 2011. Então, vereadores que já estão há oito anos atrás, o seu próprio pai, vereador, ele mesmo estava nessa época atuando como vereador e fez os repassionamentos, no entanto, foi aprovado pela Câmara Municipal e eles desistiram. Então, quem está matando o Iprevém é quem está no poder desde 1992. O final do Prefeito Tufi já foi nato morto e ali ele conduziu. Aí vieram os outros e terminaram de matar, todos com o apoio da Câmara Municipal. Todos prevaricaram, vereadores e todos prevaricaram. o Iprevém tem uma vida útil de 16 anos. O vereador Tufi está aqui há oito, o vereador Rafael Valesteira entrou em 2012 e ninguém tomou uma providência. Ninguém fez nada. Agora é hora de fazer. Então, eu sinto muito, só no senhor vereador, então, eu sinto muito, mas nós não temos o que fazer agora, nesse momento. não tendo mais vereadores e espíritos, passaremos a leitura das matérias dos senhores vereadores e do poder executivo. Deverimento 278, barra 17, solicita urgência especial. Senhor vereador, considerando o projeto e a 040, barra 2017, já tomei o chefe do executivo e disposto sobre a abertura do interesse tradicional suplementar por a anulação de dotação orçamentária que especifica e dá outra providência. Considerando as disposições do inciso 9 do artigo 699, combinado com o artigo 730 do nosso Regimento Inter, requeremos à mesa, ouvido do outro plenário, seja incluída na pauta da ordem de dia da presente sessão para discussão e votação em regime de urgência especial, o projeto de lei 040, parra 2017, de autoria do chefe do executivo, plenário Jardim do Orgulho da Câmara Municipal na Rádio de Filipe Cisal, em 14 de agosto 2017. Cinco vereadores assinados. Está em discussão o requerimento. Em votação, o vereador, por favor, permanece como estão. Caso contrário, se manifeste. Está por favor. Em parecer, conjunto, número 030, parra 2017, Comissão de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento. Ao projeto de lei 040, parra 2017, da autoria do chefe do executivo, segundo vereador, os membros das condições subacitadas, após analisarem o projeto de lei 040, 2017, de autoria do chefe do executivo, que dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar por anulação de dotação orçamentária, que é específica e dá outras providências. Exato, o seguinte parecer. Sobre o aspecto legal, constitucional, jurídico e gramatical, o projeto de lei 040, parra 17, está apto a ser discutido e votado pelo doutor plenário. Quanto ao mérito, os membros das comissões supranacionadas deixam a decisão à carne do doutor plenário. É o parecer, salvo melhor juízo. Sala das comissões da Câmara Municipal Manuel Raim, de Presidente Mestaslau, em 14 de agosto de 2017. Comissão de Justiça e Redação, João Roberto Coelho Pacheco, Presidente, Adelino Soares da Silva, Vice-Presidente, Persílio Paulo Pereira, Membro. Comissão de Finanças e Orçamento, Alessandro Claro de Faria, Presidente, Lucimara da Silva Dias, Vice-Presidente, Luiz Rogério do Sousa Cora, Membro. Em discussão, o parecer conjunto. Em votação, os vereadores que forem favoráveis, permanecem como estão. Caso contrário, se manifesta. Aprovado. Mensagem 025-2017, Presidente Mestaslau, dia 4 de agosto deste ano. Dirijo-me à presença de Vossa Excelência, cumprimentando-os cordial e respeitosamente e, na oportunidade, apresento a este Poder Legislativo Municipal o projeto de lei em apreço que versa sobre a abertura de crédito adicional especial por redução orçamentária no valor de R$ 30.000,00. E esse crédito adicional suplementar, também por redução orçamentária, no valor total de R$ 327.333,00. E crédito adicional suplementar por excesso de arrecadação, no valor total de R$ 60.000,00. Suplementações referentes à programação de prioridades nas secretarias municipais e execução de plano de trabalho firmado com a Secretaria Nacional de Defesa Civil. Ausentes particulares, outros, aproveitamos a oportunidade para elevarmos votos de estima e apreço. Respeitosamente, Jorge Dorano e Gonçalves, Prefeito Municipal, ao excelente Sr. João Paulo Rafael Rodó, me diz o Presidente da Câmara Municipal. Projeto de lei 040-17, de 4 de 1 de agosto de 2017. Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar por anulação de dotação orçamentária, que especifica e dá outras providências. Jorge Dona Nostalves, Prefeito Municipal e Presidente de Cisalves, Estado de São Paulo, em uso das atribuições legais que são conferidos por lei. Faz saber que a Câmara Municipal provou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Nos termos do artigo 43 da Lei Federal 4.320, barra 64, 17 de março de 64, combinado com o artigo 1 e a 7, parágrafo 2 da Constituição Federal, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir na contadoria da Prefeitura Municipal de Presidente de Cisalves, com um crédito adicional especial por religião orçamentária no valor de R$ 30 mil. Realização de obras, obras e instalação, R$ 30 mil. Em discussão, o artigo 1º. Em votação, os vereadores que foram favoráveis, permaneçam como estão. Caso contrário, se manifesto, aprová-lo. Artigo 2º. Para cobertura das despesas com execução do artigo 1º desta lei, serão utilizados recursos provenientes de redução, barra, anulações de dotações orçamentárias das secretarias, conforme detalhamento abaixo. Secretaria de Administração da Educação. Montenação da secretaria, serviço de terceiros, pessoa física, R$ 11 mil. Coordenadoria de Cultura. Montenação da secretaria, serviço de especializado, pessoa jurídica, R$ 10 mil. Setor de transporte escolar, serviço de especialização para pessoa jurídica, R$ 5 mil. Realização de obra, obra de instalações, R$ 1 mil. Equipe de biblioteca, maltenção, secretaria, equipamento material permanente, R$ 3 mil. Totalizando os R$ 30 mil. Em discussão, artigo 2º. Em votação, os readores que foram favoráveis permanecem em instalação. As contras são em fecha. Aprovado. Artigo 3º. Nos termos do artigo 43, Lei Federal nº 4.320, barra 64, 17 de março de 64, combinado com o artigo 1.7, parágrafo 2 da Constituição Federal, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir na contadoria da Prefeitura Municipal de Presidência Nacional um crédito adicional suplementar por redução sanitária, no valor de R$ 327.333,00. Maltenção da Secretaria da Saúde. Diárias, pessoas civis, R$ 50 mil. Corpo de Planeio de Obras e Serviço, Reforma, Acriação e Identificações, Obras e Instalações, R$ 67.214,00. Maltenção da Secretaria de Obras, Serviço e Pessoa Jurídica, R$ 210.119,00. Totalizando os R$ 327.333,00. Em discussão, artigo 3º. Em votação, os vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. O caso contrário se manifesta. Aprovado. Artigo 4º. Para a cobertura da despesa com a execução do artigo 3º desta lei, serão utilizados recursos provenientes de redução, adolações de dotações orçamentárias das secretarias, conforme o detalhe da parte. Secretaria Municipal de Finanças, de encargos gerais do município, de manutenção, publicação de contributivas, R$ 100.000,00. Secretaria Municipal de Saúde, manutenção da secretaria, subvenções sociais, R$ 80.000,00. Secretaria de Ombro e Serviço, material permanente, pagamento de serviço municipal, R$ 27.333,00. E serviço municipal, vencimento e vantagem fixas, R$ 120.000,00. R$ 327.333,00. Em discussão, artigo 4º. Em votação, os vereadores que foram levar a palavra, os permanentes como estão. Caso contrário, se manifesta. Aprovado. Artigo 5º. Nos termos do artigo 43 da Lei Federal 3404, R$ 320,00, R$ 64,00, 17 de março de 1964, combinado com o artigo 167, parágrafo 2 da Constituição Federal, Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir na contadoria da Prefeitura Municipal de Intendentes Necessosal um crédito adicional suplementado por excesso de arrecadação no valor de R$ 60.000,00. Poder Executivo, Secretaria Municipal de Ombro e Serviço, Departamento de Obras e Conservações de Vias, realização de obra, obras e estações, R$ 60.000,00. Em discussão, artigo 5º. Em votação, os vereadores que foram levar a palavra, os permanentes como estão. Caso contrário, se manifesta. Aprovado. Artigo 6º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Artigo 6º. Em discussão, os vereadores que foram levar a palavra, os permanentes como estão. Caso contrário, se manifesta. Aprovado. Artigo 7º. Revoltam-se as disposições de contrário. Presidente Nacional, 4 de agosto de 2017, Jorge Duran Gonçalves, Prefeito Municipal. Em discussão, artigo 7º. Em votação, os vereadores que foram levar a palavra, os permanentes como estão. Caso contrário, se manifesta. Aprovado. Consequentemente, aprovado o projeto de lei do chefe executivo número 040-2017, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar, por anulação e dotação orçamentária, específica e da outras providências. O projeto de lei 038-17. Aparecer conjunto número 038-2017, comissão de justiça e redação, finanças e orçamento. O projeto de lei 038-2017, de autoria do chefe do executivo. Senhores vereadores, os membros das comissões super citadas, após analisarem o projeto de lei 038-2017, da autoria do chefe do executivo, que altera a redação do artigo 1º da Lei nº 3.445, de 27 de setembro de 2016, que delimita o perito urbano do município. Exala o seguinte parecer. Sobre aspecto legal, constitucional, jurídico e radical, o projeto de lei 038-17 está apto a ser discutido e votado pelo dono plenário. Quanto ao mérito, os membros das comissões super mencionadas deixam a decisão à carne do dono plenário. É o parecer, salvo o melhor juízo. Sala das Comissões da Câmara Municipal Maranhão de Presidente Nessasal, em 14 de agosto de 2017. Comissão de Justiça e Redação. João Roberto Coelho Pacheco, Presidente. Adelino Soares da Silva, Vice-Presidente. Percy Paulo Pereira, Membro. Comissão de Finanças e Orçamento. Alessandro Claro de Faria, Presidente. E Lucimara da Silva Dias, Vice-Presidente. Luiz Roberto de Souza, Cora, Membro. Em discussão, pode ser conjunto. Em votação, os vereadores que forem favoráveis permanecem como estão. Próximo atraso, manifesto aprovado. Mensagem de 24 de abril de 2017, 31 de julho de 2017. Senhor Presidente, venha através desta encaminhar a determinação dessa douta Câmara, puxando a internet, um projeto de lei que altera a redação do artigo 1º da Lei nº 3.445, de 27 de setembro de 2016, que termita o credito urbano do município de Presidente Nessasal. O projeto de lei vem atender a necessidade de ampliar o credito urbano do município, objetivando proporcionar a instalação de novos projetos e empreendimentos, que não podem ser executados fora da área urbana. Desta forma, como V. Exª e os demais vereadores podem observar, o projeto revence-se de mais alta relevância e interesse público. Por isso, solicito a apresentação do presente projeto de lei em regime de urgência, conforme dispõe o artigo 49 da Lei Orgânica Municipal. Certo da atenção dispensada por V. Exª, aproveito a oportunidade para renovar o meu processo de elevada estima e de extinta consideração. Atenciosamente, Jorge D. Moçal, Prefeito Municipal, ao incertíssimo Sr. João Paulo Rafael Rondó, de ministro, presidente da Câmara Municipal e presidente de Ressasol. Projeto de lei 038-417. Questão, Jorge, Sr. Presidente, por favor. Claro. Eu gostaria de solicitar a V. Exª, se possível, de não fazer a leitura desse projeto, porque todos nós já estamos literados, já entendemos, e como trata-se de muitas medidas, muitos graus, muitos segundos, muitos minutos, eu acredito que não tenha um néxio para a leitura, porque não haverá um entendimento, assim, somente. Precisa criar o seu projeto, precisa... Eu gostaria de solicitar a V. Exª. Ok, eu vou obter o primeiro-secretário a fazer a leitura até o final do artigo 1º, e aí vou colocar em discussão e votação o pedido também da doutora. Jorge D. Moçal, Prefeito Municipal de Presidente de Saúde, da São Paulo, e outras pessoas de discussões legais. Faz saber que a Câmara Municipal propõe e estaciona e promulga o seguinte artigo 1º. O artigo 2º da Lei nº 1219, de 5 de dezembro de 1978, modificado pelas leis nº 1291, de 18 de fevereiro de 1981, nº 1400, de 30 de agosto de 1984, nº 1430, de 16 de maio de 1985, nº 849, de 14 de setembro de 1994, a Lei nº 273, de 7 de novembro de 2000, nº 2.690, de 5 de novembro de 2008, a Lei nº 3.228, de 11 de março de 2014, nº 13.445, de 27 de setembro de 2016. Faça a vigorar com a seguinte redação. Em discussão do artigo 1º e o pedido da vereadora do Cimar. Em votação, os vereadores que forem favoráveis permanecem como estão. Caso contrário se manifesta. Aprovado o artigo 1º e a solicitação do vereador do Cimar. Consequentemente, aprovado o projeto de lei nº 038, de 2017, de atoria do chefe executivo, e altera a redação do artigo 1º da Lei nº 3.445, de 27 de setembro de 2016, que ele delegita o perito urbano em 1.5. Projeto de resolução 10F4-4-2017. Parecer nº 14-2017, comissões de justiça e redação. Ao projeto de resolução 04-2017, de autoria do vereador Luiz Gustavo Freire. Senhores vereadores, os membros da Comissão de Justiça e Redação, após analisar o projeto de resolução 04-2017, de autoria do vereador Luiz Gustavo Freire, que insere a linha 1, no parágrafo 1º do artigo 140, da resolução 145, de 1º de outubro de 1991. exalma o seguinte parecer. Sobre o aspecto legal, constitucional, jurídico e legal, o projeto de resolução 04-2017, está apto a ser discutido e votado pelo doutor plenário. Quanto ao mérito, os membros da Comissão Supremissionada deixam a decisão a cargo do doutor plenário. É o parecer, salvo pelo juízo, sala das comissões da Câmara Municipal, na Rua e do Evidente, em 14 de agosto de 2017. Comissão de Justiça e Redação, João Roberto Cunha Pacheco, presidente, Andrino Soares, assílio, vice-presidente, e, por si, Paulo Pereira Nino. É a discussão ao parecer, comissão de Justiça e Redação. É a discussão, vereadores. Em votação, os vereadores foram e favoráveis para a prescrição ao que estão. Caso contrário, se manifestem. Aprovado. Presidente, que é estudar o dia 4 de agosto de 2017. Certíssimos, senhores. Ao falar sobre os direitos, indivíduos e coletivos, A Constituição Federal garante aos brasileiros e aos estrangeiros residentes do país a inviolabilidade do direito à vida, a liberdade, a igualdade, a segurança e a propriedade. Artigo 5º da Constituição Federal. Convém salientar que a inviolabilidade do direito à vida configura-se como o principal dos direitos, uma vez que, sem esse, não se pode exercer nenhum dos demais. A Carta Magna é determinada ainda, que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar a criança, ao adolescente e ao jovem com a absoluta prioridade do direito à vida. Artigo 227. O Código Civil, por sua vez, assegura o direito do nascituro desde a Constituição, quando afirma que a personalidade civil da pessoa começa do nascimento com a vida, mas a lei põe a salvo desde a concepção os direitos do nascituro. Artigo 2º. A vida. Portanto, desde a concepção, configura-se como o primeiro dos direitos a ser garantido ao Estado. Por fim, o Estatuto da Criança e do Adolescente declara que é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do Poder Público assegurar com a absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida. Visando aprimorar a defesa desses direitos no âmbito municipal, faz-se necessária a criação de uma frente parlamentar que foi o lado por representantes do povo, que promovesse, defendesse e garantisse a efetivação das políticas em defesa da vida e dos valores da família, além de outros que viessem a ser propostos pelos nobres parlamentares. O quão que a legislação é de boa, ou seja, o regimento interno desta Casa, não se trata de matérias referentes à criação, revisão e extinção de frentes parlamentares, razão pela qual, para a legalização do trabalho, seria necessária a inclusão de um inciso específico sobre o tema no rodo das alíneas constantes do Parágrafo I, do artigo 140, do regimento interno da Câmara Municipal de Presidentes de Assasão. A criação de frente parlamentar é de fundamental importância para a promoção de debates, fóruns, sincronos, audiências públicas, estudos, reuniões, seminários e outros eventos junto à sociedade civil, órgão público e autoridades que tenham, por fim, garantindo os direitos fundamentais de todos os municípios. Considerando todas as exigências e responsabilidades otorgadas ao poder público municipal quanto à proteção dos direitos fundamentais e conscientes do dever institucional desta Casa de Lei, de acompanhar, propor e discutir proposições legislativas e requerência social, com planos os novos pários para a aprovação da presente propositura. Antenço, os melhores agradecimentos, abençoadamente, Luiz Gustavo Freire, vereador. Projeto de Lei 004-4-2017 insere a linha a linha 1 1, não, a linha I. No artigo 1º do parágrafo 1º do artigo 140 da resolução 145 de 1º de outubro de 1991, que dispõe sobre o recheamento interno da Casa da Câmara Municipal de Presidência de Precisão, passará a vigorar, acrescido da linha I, com a seguinte redação. I. A aplicação, revisão e extinção de frentes paralitais. Em discussão, artigo 1º. Renotação, os vereadores que foram a horário permaneçam como estão, mas não atrás se manifestem. Aprovado. Artigo 2º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, plenário Jorginho Gorgulho da Câmara Municipal, Manuel Raim, de Presidência de Precisão, em 4 de agosto de 2017. Luiz Gustavo Freire, vereador. Em discussão, artigo 2º. Em votação, os vereadores que foram a horário permaneçam como estão, caso contrário, se manifestem. Aprovado. Consequentemente, aprovado o projeto de resolução número 004-2017 do vereador Luiz Gustavo Freire. Dispõe, melhor, inserem, a linha ali, nos parágrafos, primeiro, do artigo 140 da resolução número 145-1 de outubro de 91. Requerimento 271-2017, solicita informações do chefe do executivo. Sr. Presidente, considerando as constantes reclamações de populares que as caçambas coletivas e tudo são transportadas sem a medida rede produtora, assim como os caminhões que entregam areia, terra e incêndio, fato que propicia com que os intúrios, pedra, terra, leia, fiquem espalhados em vias públicas, ferindo o artigo 4º, parágrafo 5º da Lei nº 3.212 de 29 de novembro de 2013, que diz a cação estacionará quando transportada a fim de evitar queda de objeto em túrios na via pública, deverá estar devidamente coberta. Assim como o artigo 92 da Lei nº 1.205, Código de Postura, de 27 de setembro de 78. considerando que é importante destacar que a questão a ser exposta, além de deixar as vias sujas, ainda pode ocasionar acidente. Considerando ainda que vale ressaltar que as caçadas estacionárias devem estar sempre bem sinalizadas para evitar acidentes, sendo assim, requer na mesa satisfeita das formalidades regimentais e ouvido do plenário, seja oficiado o exercício do Sr. Prefeito Municipal Jorge Duda Gonçalves solicitando-lhe as seguintes informações. O senhor, o setor competente da Prefeitura Municipal tem conhecimento dos fatos acima relacionados? Se afirmativo, já identificou a fiscalização para qualquer tais infrações? As empresas já foram notificadas em caminhar notificações? Se não, qual será a providência tomada por parte do setor competente da Prefeitura a partir de agora para que as leis estejam cumpridas por parte das empresas responsáveis por tais serviços? Plenário Jardim Gorguda, Câmara Municipal Maravilha, independente dessa sala em 11 de agosto de 2017. Luciano César Ramos dos Santos, o vereador. Em discussão, o vereador. Em notação, os vereadores que forem favorados permanecem como estão. Caso contrário se manifesta. Aprovado. Requerimento 271-17 solicitando a informação do chefe do Executivo. Senhor Presidente, considerando as constrências e clamações de populares, que as castelas coletoras de tudo são transportadas com a devida protetora, do eu. Requerimento 272-17 solicita informações ao chefe do Poder Executivo. Sr. Presidente, considerando que na Baixada da Rua do Peixoto, mais precisamente em frente ao estacionamento da Pisos, Pizzaria, existe um problema antigo que intriga muitos populares. A já visa que o esgoto de aproximadamente oito imóveis é lançado na Galeria de Águas do Ponte de Águas. O fato ocorre também com dois imóveis organizados na Rua São Bento, cujo detrito segue até o corre de existência nas proximidades do Mestral Clube, onde são despejados. Considerando que esse fato não é de agora, existe há décadas, porém, além de ser prejudicial à saúde pública, compromete-se o meio ambiente. Portanto, necessita ser solicitado, sendo assim, requer a menos satisfeita as formalidades regimentais, devido o doutor plenário, seja oficiado o exercício que saiu o prefeito municipal Jardim Lando Salles, solicitando-lhes as seguintes informações. Aprovidando o municipal ter conhecimento nos fatos descritos acima, quais providências foram ou serão tomadas para a solução do problema? Requer ainda que a cópia do deputado presidente Matéria seja encaminhada ao incêndio público para conhecimento e providências cabíveis. Plenário de amigo orgulho da Câmara Municipal, Manoel Marino, em presença do ano, 11 de agosto de 2017. Rafael Marques Perejudo, vereador. Em discussão do requerimento. Em votação, os vereadores que forem favoráveis, perguntam-lhes como estão. Para votar, se manifeste. Aprovado. Requerimento 273, em base de acesso, solicita informações do chefe de poder executivo. Senhor presidente, considerando que as contas anuais da província pós-assíndone 13 foram aprovadas, porém com várias ressalvas, entre erros de gasto com combustível, cujo apontamento emitido pelo EGREG e o Tribunal de Contas da Sao Paulo diz A Prefeitura não possui controle sistematizado em combustível. A Prefeitura não tem controle estatístico de controle de combustível por veículo. O sistema adotado de controle de gasto com combustível não possibilita concluir a compatibilidade ou não do controle total de combustível da Prefeitura Municipal e do Presidente Municipal com o número de veículos. considerando que, com o objetivo de regularizar a situação e tornar ainda mais transparente o processo de abastecimento de meios e oficiais da Prefeitura Municipal, seja bastante propício a implementação de um sistema de controle de gasto com combustível através de cartão corporativo. Sendo assim, requer a vez, se as feitas formalidades regimentais e ouvindo o doutor plenário, seja oficiado ao efetivo senhor, Prefeito Municipal, Jorge Danoçada, solicitando-lhes as seguintes informações. Qual possibilidade da administração municipal, como este banco sanado ao portamento Tribunal de Contas do Estado de Sao Paulo, de gasto com combustível, em protar como sistema de controle de abastecimento dos leitos sociais, o cartão corporativo. Plenário, Joaquim D'Azuruta, Cabral Municipal, Manuel Raim, Presidente Nacional, 11 de agosto de 2017, Rafael Balistreiro Júlio Vieira. Em discussão, requerimento. Em votação, os vereadores que forem valorados permaneçam como estão. Caso não, caso, manifesto. Aprovado. Requerimento 274, abalho de 2017. Solicite informações ao chefe do prejudicamento. Sr. Presidente, considerando que, segundo o posto, alguns professores vão receber o bônus mérito referente ao exercício de 2016, tendo em vista que a Prefeitura Municipal está inadimplente em relação ao convênio da municipalidade com a Secretaria da Educação. Ante ao exposto, requer a medas das setas formalidades regimentais do ouvido do Plenário, seja oficiado ao exercício do senhor prefeito municipal Jogos D'Azuruta, solicitando as seguintes informações. 1. Procede a informação que os professores não receberam o bônus mérito referente ao exercício de 2016 em razão de inadimplência por parte da Prefeitura Municipal com a Secretaria Estadual de Educação em relação ao convênio da municipalização? 2. A inadimplência já foi sanada para que o cálculo da bonificação possa ser efetuado e efetivado? Se não, quando será e qual o motivo da inadimplência? Plenário Joaquim Gorgulho, da Tramada Municipal da Nova Índia, presidente de Vence Aslau, e 11 de agosto de 2017. Do fim de qual o juro veio a dar. A discussão é o que ele é. Em votação, os vereadores que podem falar nos perguntarem se como estão. As contrárias manifestem. Aprovado. Requerimento 275 para o 2017. Solicito a liberação de recursos. Senhor presidente, considerando que o presidente de Vence Aslau é uma cidade que conta com aproximadamente 40 mil habitantes, no entanto, ainda existem muitos bairros carentes de infraestrutura, assim, necessita do imprecedido apoio das esferas superiores para que as benfeitorias possam ser implementadas. Considerando que, com o compromisso que assumimos com a refração, temos o dever de procurar mecanismos para o desenvolvimento do município. Nesse contexto, é que solicitamos ao nobre deputado federal, o major Sérgio Olímpio Gomes, que faça a gestão junto ao governo federal, no sentido de viabilizar a liberação de recursos no valor de 600 mil reais para investimentos em infraestrutura no município. Considerando que é importante ressaltar o amor que o nobre deputado tem por sua terra natal, bem como a reciprocidade que é demonstrada pelo povo em Sérgio Olímpio nas urnas. Considerando que tal votação só aconteceu porque a população de Sérgio Olímpio reconheceu o espírito altruísta do nobre deputado e sua boa vontade em promover o desenvolvimento do município. Portanto, até para a preservação dessa específica votação, é que vimos através desta propositura. Requer a mesma satisfeita as formalidades regimentais e ouvindo o doutor plenário esteja oficiado. Ao exercício do senhor deputado federal, o major Sérgio Olímpio Gomes, solicitando-lhes a inclusão de uma renda parlamentar no valor de 600 mil reais para a realização de obras de infraestrutura no município de Presidentes de Nessaslau. Plenário Jardim do Orgulho da Câmara Municipal de Armaí de Presidentes de Nessaslau, 11 de agosto de 2017. Wilson Ferreira Dourado, vereador. Em discussão, requerimento. Em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Quais contrários se manifestam. Aprovado. Requerimento 276, a 17, solicita informações ao chefe do Executivo. Senhor Presidente, considerando e te objetivando adequado por suas particularidades na carga horária da função de renda do quadro efetivo do Municipal de Presidentes de Nessaslau, seria bastante importudo por parte da Administração Municipal o encaminhamento de um projeto de lei reduzindo a carga horária da revida função de 40 horas para 30 horas semanais, a exemplo do que foi feito para o cargo de corretor de lixo, lei complementar 168, 24 de julho de 2017. Considerando que é importante destacar que tal operação está sendo sugerida buscando a redução dos riscos econômicos que os referidos servidores podem sofrer, tendo em vista que constantemente afínuo não conseguiriam laborar 8 horas diárias pelo ritmo e característico do serviço, que exige muito do corpo e da mente. considerando que é importante destacar que há estudos que comprovam alta incidência de lesão por esforço repetitivo, doenças osteomusculares relacionadas ao trabalho do NER, barra Norte, em ocupante do cargo de merendeira em redes públicas de ensino. considerando e objetivando evitar tais problemas no futuro, seria bastante interessante que a administração promoveça estudos e a exemplo do que foi feito para os corretores de lixo, se empinasse na redução da jornada de trabalho desses servidores ocupantes do cargo de merendeira. Para tanto, bastaria enviar o projeto de lei para a Câmara Municipal, adequando-me tal situação, passando a carga horária de 40 horas semanais para 30 horas semanais. Sendo assim, requer a mesma satisfatória das formalidades regimentais e ouvido do treinário, seja oficiado o exercício do senhor prefeito municipal Jorge Bruno Salles, solicitando-lhes as seguintes informações. 1. A administração municipal já promoveu algum estudo em sentido de reduzir a carga horária das denegueiras que compõem o quadro efetivo da Prefeitura Municipal? 2. Quando vai encaminhar o projeto de lei que dispõe sobre a operação de carga horária, de cargos constantes no quadro de pessoal da Prefeitura Municipal, merendeira, de 40 para 30 horas semanais, da mesma forma como fez com o cargo de coletor de lixo, de complementar 1.68 de 24 de julho de 2017. 1. Prenário Joaquim Gorgur da Câmara Municipal, Manuel Raim de Presidência Nacional, em 11 de agosto de 2017, Luiz Valverde de Sousa Cola, vereador. 1. Discussão do requerimento. Em votação, os vereadores que forem favoráveis permanecem como estão. As contras se manifestam. Aprovado o requerimento. Requerimento 277, marido 17, termos de voto em profundo pesar. Senhor Presidente, faleceu dia 14 de agosto, aos 65 anos de idade, a senhora Elma Teixeira dos Santos. O seu falecimento considerou a todas aquelas que tiveram a virtude de sua convivência, deixando o grande vazio do seio de sua família, e sempre soube respeitar e amar. Por ter sido uma pessoa honrada e muito querida em nossa cidade, é merecedora das nossas mais profundas condolências, assim sendo requerida à mesa, satisfeitação das responsabilidades mentais, e expostinada de máximo os trabalhos da presente sessão, voto no profundo pesar, pelo passamento da senhora Elma Teixeira dos Santos. Requeiro, ouviu sim, e a família da saltosa, cidadã, cientificada no enteiro, criouro da presente propositura. Plenário, Joaquim Prodor Muro, da Câmara Municipal Marial Reino de Pesadre de Cisal, 14 de agosto de 2017. Adelino Soarda Silva, vereador. O intervimento está definido para esta presidência. Não tem mais matérias, passaremos a explicação pessoal. Seis vereadores inscritos. Primeiro vereador Sofílio. Do lado. Usando a tribuna novamente, Sr. Presidente, gostaria de deixar registrado e possivelmente nós vamos oficiar ao Poder Executivo para que nos atenda com a necessidade ali na praça do Jardim Novo Ipanema, ali onde foi executado e feito um poço artesiano por esses dias. Ali existiam alguns bancos e foram retirados e foram retirados de lá por um dos servidores ali que estavam prestando trabalho e outros dois tinham que entrar e desapareceram. Tinha uma torneira também que após os jovens, uma brincadeira ali, que ali tem uma academia, a Uarim, as famílias se reunem ali, as famílias e as crianças brincam ali e agora estão sem a torneira. Estão sem a torneira para que após as brincadeiras ali, o bate-papo para lavar a mão, tomar uma água, principalmente uma água maravilhosa, uma água mineral que vem de 200 metros de profundidade. Então fica aqui o meu registro com relação ao Jardim Novo Ipanema que o Poder Executivo resolve esses pequenos problemas que realmente retorna aqueles bancos ali para que as pessoas possam se acelerar ali e também restaia a torneira que na verdade é fazer a ligação porque a torneira existe lá. Simplesmente a ligação que estava no poço como trocou de poço e não foi relegada. Então fica aí esse pedido para eles ao tarde. E nós gostaríamos ainda de dizer eu estou antecipando aqui nós já veremos de ter um convite a cada vereador aqui a cada funcionário desta casa a cada instituição existente em presidente dessa sala vai receber por esse dia daqui um convite de um evento que vai ocorrer em prol das autoridades de presidente dessa sala. Vai haver um culto ecumênico onde vai ser chamado todas as igrejas para que façam então um culto para que possam as autoridades desses municípios possam ser abençoadas ali pelos ministros que ali vão pregar. Então já fico em alerta que se programem para participar eu sou cristão e nós vivemos num mundo conturbado e nós como vereadores realmente somos bastante atacados sem nós sabermos o mal tenta nos influenciar então nós temos a necessidade de estarmos lendo a palavra de Deus nas nossas casas temos a necessidade de participar das igrejas para cada um na sua região mas que possam estar ali recebendo as bênçãos de Deus para que possam lhe dar quantidade ao trabalho para que tenha as forças necessárias para que o mal não nos pegue não nos alcance que nós vivemos nesse momento uma guerra uma guerra cósmica uma guerra cósmica dentro o bem e dentro o mal Deus representa o bem e os seus anjos do bem e o mal representa aqueles anjos caídos satanás e um terço dos anjos e eles são verdadeiros eles estão aqui na terra perturbando a gente então nós temos que ficar amparados pela proteção de Deus porque Deus é superior a isso então é importante esse evento sim para a cidade porque a cidade poderá ser abençoada tirando um pouco desse mal que está tentando pegar cada pessoa no nosso princípio onde que eles estejam e dessa maneira nós queremos fortalecer eu fico aqui o adiantamento a esse convite que era para ter trazido hoje mas houve algum probleminha nós faremos na semana que vem muito obrigado o próximo vereador Rafael senhor presidente senhor presidente senhores vereadores vou retornar na tribuna para dizer que tanto tem se dito nessa casa nos últimos meses de união união dos vereadores união do legislativo união com o executivo união para resolver o problema do imprevente e o nome da gente é citado como estivéssemos aqui nos últimos quatro anos e não tivéssemos feito nada em relação ao imprevente quero dizer senhor presidente que três projetos que o prefeito do programa apresentou nesta casa para parcelar dívidas com o imprevente eu votei contrário e tentei convencer outros vereadores que também votassem contra e os vereadores na época alguns vereadores me diziam assim Rafael sem esse parcelamento a prefeitura não vai ter a certidão de regularidade previdenciária é o que dizia lá atrás isso em 2013 2015 2016 é o que os vereadores diziam na época é o que está sendo dito agora ou a gente aprova ou a prefeitura não vai ter o certificado de regularidade previdenciária então eu votei contra os três projetos na época tentei convencer alguns vereadores que também votassem contra e a desculpa foi se nós votarmos contra a prefeitura não vai ter esse certificado de regularidade previdenciária então eles aprovavam a prefeitura não cumpriu não pagou os parcelamentos eu fiz denúncias ao ministério público eu fiz denúncia na receita federal receita federal que respondeu que ele não poderia me intervir no empreidente presidente Venceslau porque a prefeitura tinha uma liminar data pela justiça federal do presidente que determinava a expedição do certificado de regularidade previdenciária isso no governo atuado fiz denúncia no tribunal de contas fiz vários requerimentos nessa casa pedindo informações votei contra os projetos de direito de parcelamento fiz vários pronunciamentos nessa casa matéria em blog matéria no jornal ou seja eu tentei fazer algo para mostrar a situação que vivia o imprevente presidente Venceslau e hoje o vereador vem aqui e diz o vereador estava até 4 anos e nada fez então deveria ir nos anais da casa e ver o que o vereador Rafael fez nesses 4 anos é fácil chegar aqui e apontar dizer o vereador Rafael nada fez em relação a ele não fiz fiz está aqui tudo registrado agora eu estava sozinho tinha um vereador tufi que também voltava contra talvez um outro vereador que não me lembro agora o nome mas passava nessa casa como passa tudo hoje então fica difícil chegar aqui e falar o vereador teve aqui querendo colocar a culpa na gente a culpa é nossa eu não tinha o poder de mandar eu não tinha o poder de mandar quem manda é o prefeito quem manda é o executivo o vereador não tem como chegar aqui a não ser o seu voto não tem como ele pode tentar convencer os seus pais mas o que nós vereadores podemos fazer eu digo especificamente a mim o que eu poderia fazer vou ter em conta dos projetos tentei conversar com os meus pais fiz denúncia no ministério público levei o conhecimento da população o ano final do ano passado pedimos uma CI que não foi aprovada pela antiga administratura esse ano foi pedido a CI nós votamos a favor vereador Tufi e vereador Pola votamos a favor a população foi decisiva a população encheu esta casa foi instalada a CI com pressão popular aí mais dois vereadores vieram assinados a CI que está aí e hoje escandara o que aconteceu com o imprevente e tem que ser apurado está no ministério público providências como tomada agora eu digo o que os prefeitos fizeram vai caber o ministério público apurado agora eu não estava no governo Hernando Herbella de 2008 2012 não estava eu não trabalhava na prefeitura não estava lá exercendo nenhum cargo de secretário não estava exercendo cargo eu estava em minha residência não fazia parte dessa legislatura eu fui eleito em 2012 e trabalhei para mostrar o que acontecia com o imprevente presidente Venceslau chamando a atenção das autoridades chamando a atenção dos servidores públicos da TV Nativa e Pensionista chamando a atenção da imprensa nossa, a minha parte eu fiz quero deixar claro eu fiz agora não adianta eu pedir um guião até que na reunião que teve nessa casa eu sugeri um parcelamento que fosse de 300 mil reais quando eu não tenho tentado melhorar as coisas do imprevente hoje é só senhor presidente muito obrigado senhor presidente eu vou dar esta tribuna para dar explicações a toda a população a todos a todos vocês claro para começar união se tem quando se trabalha juntos trabalha a favor um do outro mesmo com ideias diferentes fazer escândalo xingar ofender como acontece em redes sociais diariamente usando testa de ferro não tem reunião nenhuma lista bom eu não quero essa reunião nem quero ficar perto de mim porque eu não quero fazer isso eu não faço mais pode ver que meu meu facebook está limpinho eu não uso mais para atacar ninguém porque não vale a pena realmente agora tentar é uma coisa conseguir é outra o imprevente morreu tentativas que não serviram agora usar o meu cargo de secretária do prefeito pera lá eu atendi a telefone fazia agendamento e algumas outras demandas do prefeito aí chega a ser covardia chega a ser covardia querer deturvar o cargo se quiser eu pego lá no organograma as funções de uma secretária de prefeito aonde uma secretária de prefeito tem autonomia e competência para atuar junto ao imprevente não era só o que me faltava quer dizer a cara de pau chega ao extremo passa dos limites né pra mim e outra outra contra fatos não argumentos trevaricaram o imprevente morreu imprevente é uma situação dificílima precisa de uma solução pro imprevente agora estou aí espalhando vai vender e atribuindo a nós eu estou aqui há seis meses eu nunca fiz nada pro imprevente a não ser contribuir com ele oito anos enquanto eu fui professora eu tenho oito anos meus recolhidos lá no imprevente eu não sei nem o que vai acontecer com esses oito anos mas enfim então a minha ligação com o imprevente é apenas essa a nossa obrigação não é só fiscalizar o prefeito a nossa obrigação é cuidar do dinheiro público nós fomos contra a auditoria do contratar a auditoria externa devido aos custos de 44 mil e 900 reais já que já tinha uma auditoria pronta pela empresa visão pelo mesmo auditor Fernando avocada está aqui nós gastamos duas vezes o mesmo dinheiro desnecessário vou falar a verdade para a população agora não vai ter o meu apoio não teve o meu voto eu sou relatora por força da lei não votei não votará em tudo que se diz desperdiçar o dinheiro público porque falar que fiscaliza o prefeito é fácil denunciar em ministério público é fácil quero ver cuidar do horário público que faz muito parte o Iprevê foi instituído em 2001 nós temos faz de vereadores desde o início nós temos vereador com 8 anos nós temos vereador com 4 anos deixaram o Iprevê morrer quando eu digo nós eu refiro a mim ao vereador Luciano Mamos porque ele é o membro e eu sou a relatora nós só estamos cumprindo o nosso papel e estão tentando atribuir a nós a culpa do Iprevê eu cheguei agora com 60 dias eu falei relatora é da CI do Iprevê de presidente do Iprevê eu não fiz nada para o Iprevê não fui eu que danifiquei o Iprevê quem danificou o Iprevê foram as administrações passadas e os vereadores passados que prevaricaram agora não é desculpa nenhuma ficar sem a a CND o problema é que se passa o parcelamento morre o assunto porque a coisa esfriou agora não tem mais o auxiliar está tudo na mão da promotoria de justiça eu faço a minha parte agora não vem os argumentos mentirosos argumentos mentirosos porque eu fui secretária do prefeito não é fatalizada só pode ser piada só pode ser brincadeira eu vou trazer na próxima sessão as atribuições de uma secretária municipal de um prefeito municipal vou ler para todo mundo aqui com o maior prazer e vou dar a explicação então é isso prevaricar o senhor tenta desesperadamente atribuir a nós vereadores de seis meses a culpa do emprevém agora é hora de trabalhar sabe o que que falta? falta firmeza falta até um pouco de vergonha na cara para a gente trabalhar a fim pela nossa cidade boa noite não tendo mais oradores inscritos passaremos a hora da presidência é o que eu sempre falo às vésperas de uma reunião na quinta-feira nós entramos nos embates que não desculpe mas que não resolve nós vamos ter a reunião quinta-feira sobre o emprevém com o sindicato o emprevém do executivo e os vereadores o que que é a prioridade hoje? a prioridade é solucionar o problema não tem outro jeito eu me sinto um pouco culpado e não tenho vergonha de falar isso porque é meu quarto mandato e particularmente também tentei igual o vereador Rafael mas eu acho que eu poderia ter feito mais sinceramente os outros cada um fala por si eu estou falando por mim então eu acho que é a hora acho não tenho certeza que é a hora de resolver não tem situação para se fazer que não vá ser a marca não tem como nós estamos estudando estamos levantando algumas propostas para viabilizar o pagamento dos aposentados e pensionistas agora e os futuros fugir e correr da briga eu não vou vossas excelências não posso responder por vós mas por mim eu posso responder eu não vou fugir de novo eu não vou se tiver que tomar uma medida amarga eu vou tomar para que salve a aposentadoria desses que estão ali pais de famílias que sustentam famílias e os futuros que aí vem então aquela história se correr o bicho pega se ficar o bicho come então nós temos que resolver quinta-feira nós vamos fazer a reunião Deus queira e coloque no coração de cada um que estiver aqui o discernimento e a sabedoria porque o assunto é muito sério e se a gente ficar nesses embates não vai adiantar nada não tem necessidade disso não tem necessidade disso a necessidade hoje é resolver o problema do imprevente eu sei que tem fontes já falando da renda do TAI isso não existe isso não existe isso não existe mas nós temos que resolver alguns municípios chamaram a gente de ladrão alguns municípios chamaram o próprio prefeito de ladrão como os outros ex-prefeitos e os ex-presidentes do PRN eu pergunto pra vocês no relatório apontou alguma coisa sobre isso? alguém roubou? alguém larapiou o dinheiro então isso mostra o que? houve a prevaricação? houve mas ninguém roubou o dinheiro como foi falado aqui várias e várias vezes tanto aqui no plenário como nas redes sociais eu queria ver as pessoas que falaram disso vim aqui e falaram olha eu me equivoquei eu falei ó vocês o prefeito os ex-prefeitos roubaram vocês sabem e que vocês escutaram vocês estavam aqui nós gastamos mais de 45 mil reais para que tomassem uma providência para que se desse um caminho da solução o relatório não deu tem as hipóteses como ele mesmo fala no relatório que se vocês forem a favor do relatório da empresa que o relatório da relatora ainda não está pronto no relatório cita a venda do DAI cita 10 públicos vocês estão a favor do relatório? então vocês são a favor da venda do DAI então e aí? então é isso que eu pergunto não tem necessidade de tudo isso a necessidade é resolver a necessidade é resolver nós gastamos dinheiro que já estava pronto nós sabíamos de tudo isso que se recolhia um X e que se pagava outro se recolhia 800 mil dos funcionários e se pagava 1 milhão e 400 aos aposentados pensionistas que conta que vai fechar? nenhuma vereadores ah um criou uma lei eu concordo que essa aí veio para ajudar a identificar quem fez o que mas e aí? não vai adiantar de nada porque quem vai ter que resolver vai ser nosso nós vamos ter que resolver ou vota a favor do parcelamento ou vota contra o parcelamento eu sei que é chato a gente ficar conversando sobre isso mas tem que ser falado quinta-feira nós vamos resolver nós temos que resolver quinta-feira nós votamos contra o parcelamento ou nós votamos a favor do parcelamento quinta-feira nós vamos ter a aparecer o executivo vai vir o sindicato vai vir o emprego vai vir e eu peço aos senhores vereadores que façam a força para vir 10 horas nessa reunião peço os aposentados e pensionistas que também compareçam nessa reunião para a gente poder tentar achar um deputador comum para poder votar fazer uma marga menor não sei se é isso que existe mas nós temos que fazer independente do partido de situação de oposição independente disso nós precisamos tomar uma solução queria também falar sobre o nível 4 que o vereador Paulo Gui citou nós fizemos uma reunião com o seu prefeito como também com os coletores e nós estamos viabilizando cobrando melhor dizendo um estudo de impacto para que esse nível seja distinto que todos eles que trabalhem no nível 4 passem para o nível 5 então provavelmente o ano que vem possa vir a acontecer isso eu estou falando possa porque se não vem estar falando isso fica complicado tem que esperar o estudo para ver o impacto nós não poderemos prejudicar toda a forma de pagamento por causa também do nível apesar de eu acreditar que não vai ter impacto muito grande mas vamos fazer o estudo falar também do SF da Vila Bonfim foi resolvido meu Deus do Enquanto vossas excelências fazem os requerimentos de cobrança nós estamos indo em volta cobrar então não pensem que a gente não está cobrando o senhor prefeito porque a gente está tanto é a prova disso que o senhor fez o requerimento antes de resolver mas que já está resolvido por conta de cobrança em relação a reunião do SF com a Secretaria de Saúde e com a Secretaria de Saúde de Assuzio então nós também fazemos a comparação diferente de vocês vocês fazem com o espírito muito bom mas nós fazemos de bom certo? essa é a nossa linha de trabalho e nós graças a Deus com a mesma situação do município nós estamos conseguindo realizar muitas coisas e uma delas é ademias sobre os terrenos do coletor de bicho entre outras coisas e se Deus quiser sobre o emprego já foi falado na reunião dizer que no dia 19 vou afirmar mais essa campanha da comissão da jovem advocacia na UB a 74ª subseção da UB um excelente trabalho uma ótima ideia beneficiar aquelas pessoas que precisam de doação de sangue que vai ser realizado o café às 7 horas lá na sete da UB e pedir para que as pessoas compareçam não tento mais nada tratar agradeço a Deus e aos municípios aqui presentes que ia falar também que a quarta-feira de 16 de agosto a partir das 20 horas será realizada na Câmara Municipal a sessão solene de entrega de título de bombeiro destaque do ano então todos os vereadores estão convidados e a população também para que compareçam na quarta-feira às 20 horas para a entrega do prêmio convidar aos vereadores para a reunião quinta-feira que já foi falado e preservar um minuto de silêncio de silêncio e aí Obrigado. Obrigado. Obrigado.